Bem, vou responder a pergunta da corticectomia. O que é que acontece? Toda vez que a gente vai fazer a neurocirurgia, uma das etapas mais importantes que a gente faz, e eu tenho muito vídeo aqui, tem uma sessão só de microcirurgia na playlist, quem tiver dúvida, procura e vê melhor que dúvida eu tô tirando. E quem vê muito desses vídeos, o que é que impressiona ele? É uma neurocirurgia que eu e Diana fizemos, eu filmo todas as cirurgias, a gente entrega pros pacientes, e tanto o paciente no consultório, em pós-operatório, quando você entrega, e aqui também no YouTube, muita gente pergunta, Júlio, você abre o cérebro, você faz um furio no cérebro, isso não deixa de uma sequela pro paciente, o paciente não fica com nenhum problema com isso, as pessoas saem sem sequela. E eu vou explicar direitinho pra vocês, mostrando o modelo anatômico que vocês vão entender. Cada partezinha do cérebro, a gente tem noção da função. E tem algumas áreas que a gente chama pra facilitar pra gente, áreas eloquentes, o que são as áreas eloquentes? São áreas que, possivelmente, você mexendo, vai deixar uma sequela no paciente. Então, área motora é uma área eloquente, tronco cerebral é uma área eloquente, mas tem áreas que não são eloquentes. Não estou dizendo que elas não têm função. Elas têm muitas vezes, comunicam estruturas, né, lobo temporal, né, direito, né, mas tem outras que são mais importantes, o lobo temporal esquerdo, que é da linguagem. Então, quando a gente faz a corticectomia, a gente faz uma série de monitorizações intraoperatórias que ajudam a gente. E o nosso conhecimento de anatomia, que não é só nosso, ele é histórico, a gente sabe mais ou menos quais regiões são seguras pra você abordar, sem dar nenhuma complicação. Então, a maioria dos pacientes, o paciente no pós-operatório, ele vê o vídeo, ele se impressiona, fala assim, Júlio, como assim furou meu cérebro, abriu uma região e eu não tenho sequela nenhuma. É justamente por isso. A gente tem, no momento que a gente faz a estratégia ou o planejamento cirúrgico, zonas que são seguras a gente fazer isso. Por isso que a maioria dos pacientes, mesmo a gente fazendo a corticectomia, que é essa abertura do córtex, ele sai sem sequela. Mas tem região que não. Se você abrir a área responsável pela motricidade, fizer um furinho ali, coagular e queimar, esse paciente vai ficar com déficit motor. Se você fizer isso na área da linguagem, esse paciente vai ficar com déficit na linguagem. Então, a gente tem zonas de segurança que são factíveis. Eu costumo dizer para o paciente, não é que não tenha função. Tem função, mas as funções para o seu dia a dia não vão ter nenhum comprometimento importante. Então, o paciente realmente vai sem sentir nada diferente. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.